A série Call of Duty está neste momento dividida em 3 segmentos principais, focado em períodos históricos diferentes. A produtora original, Infinity Ward, dedica-se ao palco moderno futurístico, Modern Warfare, a Treyarch tem vindo a oferecer os palcos da Guerra Fria com Black Ops e a Sledgehammer agarrou o cenário original da Segunda Guerra Mundial, primeiro com o WW2 e agora o mais recente, Vanguard. Felizmente, os jogos baseados em guerras futuristas e de ficção científica foram colocadas de parte. Além das 3 produtoras principais, a Activision tem basicamente todos os seus estúdios envolvidos em cada episódio e continua a ser a principal série do seu catálogo. Não faltará muito para vermos a Blizzard a criar o seu próprio Call of Duty. Ouviram aqui primeiro. Vanguard foi um jogo que teve, muito provavelmente, a promoção mais discreta dos últimos anos, talvez pelas polémicas relacionadas com as ações judiciais da Activision Blizzard e para tentar manter o jogo à margem. Mas o certo é que muito pouca gente sabia sequer do seu lançamento, ou melhor, o hype era inexistente, tendo sido lançado sem muitos darem sequer conta. Mas este Vanguard acaba por surpreender, no que diz respeito à sua história, porque traça um formato um bocado diferente dos títulos anteriores. Estamos habituados às narrativas intensas, cheias de set-pices e oleodescos, e este não é exceção. A diferença é que todos os 9 capítulos desta nova aventura, com duração de cerca de 6 ou 7 horas, como é costume, são debitados de forma contínua, como se fosse um filme. Ou seja, sem briefings pelo meio, ou interrupções que sejam. É cutscene, gameplay, cutscene, e assim adianta até rolar os créditos, sem qualquer loading no processo. a avaliar para esta versão PS5. Em diga-se passagem que o Vanguard tem, muito provavelmente, um dos melhores sistemas de captura de atores que vestem as personagens. As sequências cinematográficas, as expressões faciais e o voice acting são realmente incríveis, naquilo que pode ser atuada da nova geração. Mesmo que este jogo seja cross-gen. Ao contrário de outros jogos, com sequências cinematográficas, este mostra expressões credíveis, diálogos com os olhos, muito acima da qualidade de grandes produções atuais. E este é o maior elogio que podemos fazer este Vanguard. Quero mais jogos com cinemáticas com esta qualidade. Lucas partiu-se como um homem. Ele não teve que dizer Richter nada mais do que as mentiras que aquele nazi já disse. Isto foi o Terceiro Reich para você. Muito disso deve-se, claro, ao elenco de atores bastante experiente, que ajuda a criar algumas cenas dramáticas ainda mais intensas. Vão rapidamente conhecer Lara Bailey, a Abby de Last of Us 2, a assumir a BDS Polina Petrova, Dominic Monaghan, o Hobbit Mary do Senhor dos Anéis, no fantástico vilão nazi, Yannick Reacher. Ou James Fran, o pai do Spock, Sarek, em Star Trek Discovery, a assumir Oliver Hams. A história deste Vanguard mistura elementos factuais da Segunda Guerra Mundial com uma narrativa fictícia daquilo que seria a pós-guerra. O jogador assume um escadrão de elite que tem de encontrar aquele que se assume como o sucessor de Hitler, para que os nazis não se reerguam no final da guerra. No entanto, iremos conhecer o passado de cada um dos membros da equipa em flashbacks, que correspondem a algumas das missões do jogo. E nesse sentido, seremos transportados para a campanha de Midway em dogfights intensos de aviões, ou das campanhas do Líbano e no Egito, no norte de África, por exemplo. Como seria de esperar, o jogo no evento está à roda, mantendo-se fiel em tudo com os jogos anteriores. Procura recriar, com fidelidade, as armas da época num vasto arsenal. Cada personagem que controlamos tem uma habilidade especial, seja sniper, a capacidade de colocar a ação em câmera lenta, revelando a posição dos inimigos, ou quando estão na pele do sargento, dar ordens aos companheiros para atacar certos pontos. Estes são gimmicks que praticamente não afetam a ação, e raramente estão disponíveis. Embora a série Call of Duty nunca tenha sido a bandeira para o que melhor se faz no campo de inteligência artificial, este Dunkward consegue irritar pela burrice aguda dos inimigos. Ora ficam especados no cenário, como se estivessem à espera de serem ativados, quando o jogador se aproxima, ora passam por nós sem nos ver. É um aspecto que tenho presenciado nesta geração de consolas, em que todos os recursos vão para os gráficos, e quase nada para a IA, sendo outro exemplo o Fair Cry 6. E se graficamente é aquilo que procuram, então vão ficar satisfeitos que o detalhe dos cenários, dos modelos das armas, e todo o ambiente geral está muito bom. Dos céus onde se vê os aviões em guerra, os tanques, explosões, e muitas partículas por todo lado. Tudo enche o olho, mas faz-nos sentir que o jogo é mais automático do que nunca, e que nós somos apenas um elemento que faz trigger aos escribes em que tudo se passa. Mas no geral, a campanha é intensa, divertida e repleta de ação, por muito artificial que possa ser algumas das sequências. As cinemáticas e fluís da narrativa valem a pena, como sempre, participar nesta guerra. Deixando de lado o Battle Royale Warzone, que está disponível em todos os três últimos jogos da série, além da campanha, o pacote oferece os habituais modos multiplayer e zombies. Mais uma vez, não vou encontrar nada de novo no que diz respeito a algo verdadeiramente refrescante nestes dois modos. Os zombies é, como sempre, tudo sobre matar zombies, num mapa repleto de portais para outros locais. Apanhar ítems, ativar bosses e apanhar power-ups numa experiência co-op do 4. Se jogaram os anteriores formatos vão estar à vontade. A narrativa liga-se à campanha principal, no que diz respeito aos nazis quererem continuar a procurar artefactos para mexer com o sobrenatural como uma arma para revirar o desfecho da guerra contra o poderio dos aliados. Já os restantes modos Scaramuças Online, é todo um mundo à par, onde estão concentrados a maioria dos fãs da série. E mais uma vez há pouco a assinalar, sendo um caos completo os mapas mais pequenos, independentemente do modo que estão a jogar, seja um simples Team Deathmatch, Domination ou um Kill Conforming. Há dois novos modos de jogo, Patrol e Champion Hill. O primeiro foca-se num círculo e movimento pelo mapa, em que os jogadores devem manter-se no seu interior para continuar a pontuar, evitando os ataques constantes dos jogadores inimigos. Já o Champion Hill é a semente ao clássico Gunfight, jogado em duos ou trios, colocando 8 equipas no mapa. Há um número limitado de vidas e orçamento para comprar armas que deve ser gerido. E ganha a equipa que manter as suas vidas quando todas as equipas adversárias são eliminadas. Call of Duty Vanguard cumpre os mínimos da série, deixou de ser um jogo surpreendente e chega ao mercado recebido da mesma paródia anual como FIFA. O jogo não acrescenta nada aos anteriores títulos, sendo apenas competente no geral, ora se gosto mais da campanha ou do formato online. Seja como for, o ambiente da segunda guerra continua a ser explorado, apesar de estar mais batido do que nunca. Histórias ainda estão por contar. Histórias ainda estão por contar.